...por uma grande reestruturação, vai passar por uma grande reforma, depois que nós cobramos, inclusive. Nós cobramos, provocamos a Defesa Civil, a Câmara de Vereadores, que provocou a Defesa Civil, que provocou a Prefeitura, e os caras vão fazer. O Parra tá querendo dizer que vocês que provocaram, que vão reformar a UPA, a gente fez o nosso papel. A gente fez o nosso papel. O secretário de Saúde, Felipe Machado, falou sobre alguns imóveis. Esse aqui, inclusive, é onde funcionou a Igreja Universal, bem no centro, ainda bem, já me encostam, bem naquele miolo do centro da cidade. É um dos prédios que podem abrigar a UPA, mas tem que passar por toda uma reforma interna, porque tem que dividir, né? Fazer os leitos ali, sala de triagem, sala de atendimento, sala de vacina. Enfim, vamos ver como é que tá essa questão da UPA do Jardim do Sol, que vai ter que funcionar de forma provisória até a reforma completa do prédio. Vamos ver. A Secretaria Municipal de Saúde corre contra o tempo para encontrar um prédio que irá prestar o atendimento para os pacientes que hoje buscam a UPA do Jardim do Sol. A prioridade era alugar um local que já tivesse abrigado uma unidade de saúde. Mas, como isso não foi possível, outras alternativas seguem sendo estudadas. A Secretaria Municipal de Saúde é uma equipe que tem buscado diariamente alternativas, né? Para que minimamente a gente consiga achar um local para abrigar alguns serviços em especial, transformar em um pronto atendimento durante a reforma da UPA do Jardim do Sol. Tínhamos dois em vistas que eram serviços de saúde, mas esses não conseguimos avançar na negociação e foram descartados por hora. Um dos locais que podem atender essa demanda é um prédio localizado na rua Benjamin Constant, área central de Londrina. Mas, para que o espaço seja alugado pelo município, primeiro o proprietário precisa autorizar adequações estruturais. Em seguida, uma comissão composta pela prefeitura e a sociedade civil organizada deve avaliar local. Eles que vão definir aí se o valor é de mercado, se a empresa cumpre todos os requisitos para a gente celebrar ou não esse contrato. A primeira etapa da obra na UPA do Jardim do Sol está programada para começar em dezembro deste ano. Com o valor de um milhão e meio de reais, esta etapa do serviço é para um reforço na estrutura do prédio. O prazo de entrega é de 240 dias. Nas últimas semanas, nós registramos casos de superlotação na UPA do Jardim do Sol. Quem depende do serviço reclama da demora no atendimento. Passaram muita dor, não aguento, fui assaltado, né? Rebregaram os documentos, meu dinheiro, me encabraram de pau, passaram muita dor, não estou aguentando mais, não estou suporte. Tenho mais uns vítimas à frente, não tenho condições de esperar mais, não. Vai ser demorado, porque nem falaram quanto tempo, nem nada. Questionado sobre como a obra pode comprometer o atendimento à população, o secretário afirma que com a locação do novo prédio e o remanejamento dos pacientes para outras unidades, a tão aguardada reforma da UPA do Jardim do Sol não irá causar transtornos. 90% dos atendimentos das nossas unidades hoje de pronto atendimento são as consultas verdes de menor complexidade, né? Então, o nosso objetivo é montar uma estrutura que a gente consiga assegurar um número de médicos adequados para dar vazão nessa demanda do Jardim do Sol e as outras, os casos que são levados pelo SAMU ou SEAT, aí ficar nas unidades já estabelecidas, UPA do Sabará e pronto atendimento Leonor, que tem condição de atender essa demanda referenciada dos casos mais graves. Falando em UPA Sabará, ontem nós tivemos um dia de muita procura. Segunda-feira geralmente é um dia complicado, tá? Tem imagens da UPA Sabará para mim aí, Diegão? Feitas ontem à noite pelo nosso Rodrigo Marques, que mostra o atendimento de muita gente esperando lá, inclusive paciente grávida, hein? O povo estava na bronca com a demora lá em West Day. É, Parra, o pessoal ficou realmente muito chateado, reclamou demais com essa situação da UPA do Jardim Sabará, que fica na Avenida Arthur Thomas. Por ali, centenas de pessoas são atendidas todos os dias. E o que mais chama a atenção, que ontem a principal reclamação dos pacientes era quanto à demora da triagem. Ou seja, a triagem é importantíssima. Quando você chega na unidade de saúde, é por meio da triagem que a equipe de saúde, então, consegue verificar qual é o grau, qual é a gravidade desse paciente para passar rapidamente pelo médico ou não. E ontem, então, relatos que demoraram aí a triagem, pelo menos duas horas, em alguns casos, mais de duas horas de espera. Uma grávida de cinco meses, também conversou com a nossa reportagem ontem na UPA do Jardim Sabará. Ela tem 25 anos e está em uma gravidez de risco. Estava, inclusive, com uma suspeita de infecção. Por isso, foi rapidamente até a UPA do Jardim Sabará para ser atendida pela equipe médica. Ela reclama bastante da questão da triagem. Depois que foi atendida, até disse que o atendimento foi bom do médico, mas a triagem teria demorado demais. O que também teria acontecido com outros pacientes que estavam no local. E, claro, se demora a triagem, acaba demorando também o atendimento com o médico. E assim aconteceu com todos que estavam na UPA do Jardim Sabará ontem à noite. Eles conversaram com a nossa reportagem. A grávida, inclusive, conseguiu até uma guia depois para ser atendida pelo Hospital Universitário de Londrina, pelo HU, demonstrando que realmente a gravidez é de risco. Vamos ouvir, então, os pacientes que estiveram ontem na UPA do Jardim Sabará e relataram sobre essa demora que aconteceu na unidade de saúde. Vamos ouvi-los. Uma 6h45, eu cheguei aqui, eu fiz, né, achei que tinha feito papel. Ele falou que eu já ia entrar para dentro. Daí, nisso, foi passando o tempo, eles mudaram de prantão. Daí, era umas 7h10, a dor foi ficando mais intensa, porque eu estou com um quadro de infecção urinário e a minha gestação é de alto risco. Eu fui perguntar para a moça, ela falou que nem minha ficha lá estava feita. Aí, começou a demorar, eu fui perguntar lá na pré-consulta. Eles falaram que estavam atendendo as pessoas, fazendo triagem das 5h da tarde ainda. Daí, algumas pessoas foram lá, reclamaram. E eles falaram que não podiam, nem responderam, falaram que não poderia fazer nada. Daí, como ela foi vendo o meu quadro, viu, né, que ia chegar a reportagem, todas as reclamações, ela me colocou para dentro. E assim que eu entrei, a doutora falou que isso não, eu não sou a primeira de hoje, já está acontecendo várias vezes, da pessoa estar aguardando ser chamado, e eles não estão chamando. Aqui, agora, parece que não tem mais prioridade, não. Tem que esperar a triagem e... E diz que é a triagem que vai dar a prioridade. Estamos aqui, acho que uma hora ou mais. Meu pai não comeu nada hoje, com 94 anos, usando sonda, vomitando verde hoje o dia inteiro. E tem que ficar esperando. Tiver que morrer, vai morrer aqui. Isso aqui tem que melhorar e muito. Tem que melhorar e muito. Ou construir mais UPAs, ou colocar mais pessoal para atender. Tem que melhorar e muito, viu. Isso aqui está longe de ser pronto atendimento. Pobre aqui não tem prioridade. Se você não tiver dinheiro para pagar um hospital particular, morre. Passa mal, morre. Não tem o que fazer, sabe? Não tem o que fazer. É indignação e revolta que dá. Fiz a ficha, passei pela triagem, aguardei mais duas horas para triar. Depois, treiou, aguardei mais umas duas horas para o médico chamar. E o médico me atendeu, desde as quatro que ele me atendeu, eu estou aguardando. Você vê o exame, ela diz que está para sair, mas vai saber. Fala, fala e você vai ficando aí. Estou sangrando e não sinto, mas estou sangrando. Vou ficar esperando esse exame, então vou ter que pagar uma consulta particular. Vai que eu vou ter um negócio mais grave, morre com a morte. Então está difícil, a saúde pública está difícil. A gente paga imposto, desconta imposto e chega aqui esse atendimento. E é isso aí, cara. É o que o povo fala. Sobre a grávida, nós perguntamos para a Secretaria de Saúde. Eles disseram que ela foi atendida da forma mais rápida possível. Segundo a Secretaria, ela disse que não. E sobre o atendimento geral, a demora no atendimento na UPA do Sabará, a Secretaria ainda está levantando com as escalas de plantão, com os profissionais, para tentar entender o que aconteceu. E aí